O Plano de Desenvolvimento Institucional é o principal documento de planejamento do IEF Goiano. O PDI, recentemente aprovado, orienta as ações que serão realizadas pela instituição em todas as unidades nos próximos cinco anos, de 2024 a 2028. O documento foi elaborado de forma colaborativa e contou com a participação de docentes, técnico-administrativos, estudantes, gestores e órgãos colegiados da instituição. Também recebemos contribuições por consulta pública, tornando o processo ainda mais democrático. O novo PDI está estruturado em dez capítulos temáticos, que tratam da organização administrativa, do planejamento estratégico, do projeto político-pedagógico institucional, o PPI, da implementação dos cursos, dos perfis dos servidores, da gestão de documentos, da infraestrutura física e instalações acadêmicas, da capacidade e sustentabilidade financeiras, do monitoramento, controle e revisão do PDI e dos riscos de implementação do documento. Além dos capítulos, o PDI conta com o site Dinâmico, que é uma ferramenta com informações da instituição sobre alguns temas. Acesse efgoiano.edu.br barra PDI Dinâmico. Convidamos toda a comunidade acadêmica para conhecer nosso PDI 2024-2028 e contamos com a participação e contribuição de todos no processo de execução e acompanhamento das ações planejadas para o período. Vamos juntos!